Ainda tem mais informação, informação importante, você viu hoje que a Petrobras cumpriu o que o presidente Jair Bolsonaro pediu, o apelo que ele fez de colocar na rua a parte do lucro dela, que é do governo federal, que cabe ao governo federal, para que ele possa fazer esse desembolso, ter esse dinheiro em caixa para gastar. Bolsonaro não fez esse apelo só à Petrobras, ele também falou com os bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, e nesse caso, Renata, aparentemente não vai rolar. Explica para quem está em casa. Exato, o pedido foi feito, gente, para Petrobras, BNDES, Banco do Brasil e Caixa. Petrobras, vocês viram que vai distribuir um volume enorme de dinheiro, ela não vai antecipar, mas ela está contribuindo e muito com essa necessidade do governo de aumentar a sua arrecadação extraordinária. E aí, no caso do Banco do Brasil e da Caixa? Gente, foram feitos dois pedidos. Um pedido foi para que quem já não distribuísse a cada três meses parte do lucro para o governo federal, assim o fizesse, e aqueles que pudessem aumentar o repasse, também assim o fizessem. No caso do Banco do Brasil, essa distribuição já é feita trimestralmente. E o que o Banco do Brasil disse é que não dá para aumentar o percentual. Já a Caixa falou que não consegue mudar a periodicidade, distribuir antes para o exercício desse ano, Dani.